Oi, gurias! Tudo bom? Gurias, hoje a gente tá aqui pra fazer um desafio, que é o desafio da papinha. Vai funcionar assim. A gente vai escolher uma papinha pra outra provar, pra outra comer. E ela vai ter que adivinhar todos os ingredientes que tem nessa papinha. A gente vai começar e no decorrer desse vídeo vocês vão entendendo melhor como é que vai funcionar. Vamos tirar a para o ímpar pra ver quem começa? Para o ímpar, dois, três e... Um, dois, três e... Foi! Quatro ganhei. Ganhou. Pronto. Põe a venda. Ai, que saco. Eu sou sempre a venda na minha filha. Ela é bem ruim aqui. Para, Manuela. Eu vou pegar essa aqui, ó. Depois a gente põe o nome ali embaixo do que que é. Isso. Tá, não pode encher muita colher. Uh! Que horror! Meu Deus do céu, não sei como é que criança come isso. Para! Ai, eu tô com pena de te... Calma, né? Eu vou colar na... Fecha o nariz. Fecha o nariz. E fecha o nariz. Dois, três e... Meu Deus do céu, não tem gosto de nada. Eu acho que é carne. Carne de... Carne de... Não é carne? Carne... Carne? De boi? Não. Com legumes. Que legumes? Cenoura? Cenoura? Batata? Errou. Não acertou nada, Ketinha. Era peito de frango com couve e espinafre. Essa aqui, ó. Um pouquinho, tá? Mas não. Se eu não encher a colher que a gente fez a outra vez. Se eu não for encher as tuas colheres também, meu Deus do céu. Abre a boca. Ui, que horrível! Essa aí deve ser aquela yoga. Não é. É de amish, então, né? É de frutas tropicais. Eu, Deus do céu, tô com medo. Próxima. Essa aqui, ó. Não sei se vai... Se dá pra dentro. Fugiu, Manoela. Abre a boca. Essa aí, ó. Acertou! Tem mais duas. Pensa bem... Pensa no... Não, fica olhando. Fica olhando. Fecha o olho. Essa daqui. Meu Deus do céu, que fedor. A opção. Ah, não. Eu botei bem pouquinho. Por quê? Essa é de carne com legumes. Que carne e que legumes? Carne de boi com legumes. Não. O que que é? Peito de frango com legumes e macarrão. Fecha o olho. Me caras, bebê. A última é essa aqui, ó. Valentina e Nua, não passaram por isso. Abre a boca. Toma. Mexa. Você sabia que só faltava a mexa? Melhor mesmo de já ter terminado a minha parte. Que bem, né? Então vamos começar. Vamos começar. Vou começar. Só não quebra alguma coisa. Eu vou começar com esta. Abre a boquinha. Essa é de ovo. Acertou. Estou vendo que o homem ia errar. Alguém vai comer gel e pele podre. Cala a boca. Não foi isso que a gente combinou. Você é boa? Ai, agora eu vou dar essa daqui pra ela. Um pouquinho? Não, 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 não. Alguém. Mães, não tem isso pros seus filhos. Cala pra crianças. Essa é do peito de frango. Com legumes e macarrão. Não. Qual é? Peito de frango com couve e espinafre. Não tem gosto de couve e espinafre. A próxima vai ser esta. É a de frutas? Acertou. Acertou. Essa de fruta é boa. Ah, é uma delícia. É boa, é melhor do que as outras que tem gosto de atum. Eu não acho. Vamos lá então. Bom, eu já estou ganhando. Ah, tu acertou duas também. Eu provocou, provocou. Meu Deus, meu Deus, meu amor. É o peito de frango com legumes e macarrão. Isso tem atum camuflado ali no meio. Agora, por último, né? Não precisa me dar que você quer ameixa. Vamos provar. Vamos provar a de ameixinha. Abre um pouquinho. Ah, essa é boa. Tá louca. Tem gosto de geleia. Não é bem isso. Puxa, agora cheguei a chorar com aquela última ali. Pelo amor de Deus. Pois é, perdi. Vai com as crianças. Não sei. Olha aí meus filhos. Não vão comer esses troços. Além de cara ruim. Pai aí. 5,50. Que 5? 4,49. 4,50. Cada potinho deles. Como eu provei, eu achei que isso aqui é pior. Era assim, para comer. Bem cheio, né? Esse foi o combinado. Meu Deus! Quero água. Agora você vai ficar aí. Cala a boca. Saboreando. Então tá, gurias. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de dar um gostei aqui embaixo. Porque, pelo amor de Deus. Se a gente comer tudo isso e não dar um gostei aqui embaixo. Vai ali e dá um gostei. Já deu um gostei? A gente vai ficar esperando que você dá um gostei. Agora compartilha o vídeo. Compartilhou? Então tá, um beijo. E até a próxima.